Ai gente, quando o assunto é inteligência artificial, eu gosto de lembrar que ele é ferramenta. Então a gente precisa de alinhamento de estratégia, a gente precisa de clareza do que a gente quer. Hoje nós vamos falar sobre planejamento de conteúdo, mas esse planejamento ele precisa desdobrar de um plano de negócios. Então o que o meu planejamento estratégico de marketing prevê? Qual o meu plano comercial? O que eu quero alcançar? Quando a gente olha para isso, a gente entende que conteúdo é a matéria-prima do nosso marketing, para que a gente consiga alcançar esses objetivos. E aí quando você entende que esse planejamento de conteúdo também é uma ferramenta que trabalha em prol desse negócio, você entende que a inteligência artificial é uma ferramenta para trazer produtividade ou personalização, ou então para ela trabalhar a favor de um diferencial que você queira mostrar. Lu, eu entendo aqui que inteligência artificial fica parecendo que a gente vai sempre viver no oito ou no oitenta. E muitas vezes tem uma questão muito midiática em cima da inteligência artificial. Ela é vendida como algo que é um verdadeiro milagre, que acabou tudo, agora é assim. A gente vê coisas muito impactantes e parece que na hora que a gente vai aplicar para a nossa realidade, nós que não sabemos fazer. A autenticidade, ela ainda é o que muda o jogo.